As quadras de esporte, eu observando aqui, que foi feita no município de Buenos Aires da Lapa, nós fazíamos ela lá naquela empresa com 62 mil reais. Essas quadras de esporte foram feitas aqui na Lapa em 2016, na véspera da eleição de Sérgio Brito, que eu já falei aqui nessa casa como obra eleitoreira. Muitas delas, se você for acompanhar as notas fiscais, por trezentos e tantos mil. Então, quase quatrocentos mil reais para fazer uma quadra de esporte. Daria, vereador, para ter entregado a quadra de esporte lá no Bandeira, coberta, com toda a equipe de vestiário, banheiro, seja lá o que fosse, no projeto, e dar pronta, sem precisar o senhor estar aqui se preocupando com essa cobertura dessa quadra de esporte. Mas, na véspera da eleição de 2016, aconteceu isso aqui na Lapa. E a gente fica tentando buscar como saiu a eleição, como o deputado teve tanto voto aqui na Lapa, que chegou na última hora, e está aí a explicação, está explicado. Mas, mesmo assim, vereador, eu voto no seu requerimento, e fica aí essa alerta para a população de Bom Jesus da Lapa, que nada é feito nos anos que não tem política, e quando chega na época da política, todo prefeito quer fazer tudo dentro de 90 dias de seis meses de governo. Então, as pessoas têm que prestar atenção nessa prática que vive acontecendo aqui em Bom Jesus da Lapa. Muito obrigado, senhor presidente.